Olá, amigos! Eu sou o Gui. Tenho uma missão e preciso da sua ajuda para desvendar esse mistério. Meu amiguinho está doente e preciso descobrir o que ele tem. Vamos lá? Manchas na pele, febre, falta de apetite. O que será que ele tem? Eu sei, eu sei. Pode ser dengue, zika ou chikungunya. Os sintomas são parecidos e todas são transmitidas do mesmo jeito. Hum, qual será o motivo? Amigos, precisamos agora descobrir qual o bicho que transmite essas três doenças. O que foi, Mari? Eu sei. Ele tem pedras e escadinhas, asas escuras, um bico bem comprido e... Ele é um bicho bem pequenininho. Já sei! É um ET mosquito? Não, lógico que não. É um mosquitinho aedes aegypti. Meu amiguinho está com dengue. Eu e a Mari precisamos descobrir como combater este mosquito. Ah, mas isso é simples. Enche a de areia e os pratinhos das plantas. Feche bem a lixeira. Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo. Só isso já vai fazer uma grande diferença. Caramba! Eu pensei que era para usar inseticida, repelente e raquete elétrica. Sim, isso ajuda. Mas o grande inimigo é a água parada. E aí E aí E aí E aí E aí